Perce o P.I.G. Ok, vamos lá. Terence, Kyoshin. Estou aqui, cara. Kyoshin. Ok. O renomes e massagens é fora da... Quem matou? O que ele estava dizendo? O que? Terence, o que? Não, ele vai. Ele vai. E aí, se eu morrer, vocês já ficam... Verdinho. Não, aí na porta. Lest, devemos estar lestando. Mas... É, é, é. É tudo bem. Ok, spread out. É tudo bem. Go behind ice blocks. E aí. E aí. Certo. Certo. Fedón, foi. 10 segundos. Oh, que por que é isso? E aí. E aí. E aí. .. . Dói? Mentira 30 é um pouco descalibido. Valverde steve em lá. Im a vote going on. Yeah baby. Yeah baby Is that still there? Yeah he's still there but gimme one second ok? I don't know? Oh God hold on buddy. I Need to help all of them if this is my team That is correct, bud Just to know how it's in reserve Who is that? Who is that? Who is that? Who is that? You already have it I don't have it Ah, you don't have it? Ah, I don't have it then This is yours It's because I needed to pick And then I will go to the next one I'm out of juice There we go That was easy one shot Well it wasn't a one shot We wiped already But that was clean Oh God There you go, 25 man Baffron GG Baby Buddy Tchau!